Do ponto de luz do mais alto emanam as forças necessárias para que a atuação do ser humano na Terra seja sempre benéfica e bem-fazeja. Do ponto de luz do mais alto emana toda a energia para atingir o coração dos humanos e que a partir deste ponto de luz, desta energia, possam cada um deles colocar em prática as ações divinas inspiradas pela Fonte Suprema. Esta nossa conversa de hoje é para você, que por qualquer motivo tenha deixado de lado os seus sonhos, para você que desistiu de lutar no meio do caminho, para você que envolvido nas agruras do viver, permitiu-se afastar dos propósitos virginais da sua existência. Esta meditação é para você, que anda desacreditado, que em seu caminho, em sua jornada, ao trilhar e tentar destacar os seus passos, abaixa a cabeça e permite que o desânimo, o desagrado, a dor, a mágoa, o sentimento de vingança, de inveja, se aposse do seu coração. Eu venho neste momento Através desta voz e desta intuição profunda Apelar a cor dos anjos As cores Que fazem modificação na alma Que fazem modificações na alma Que elas possam agir Possam penetrar em seu coração Iniciando agora Um processo profundo de modificação De alteração de comportamento E de criar A força necessária Para que você possa Ultrapassar Estes aparentes obstáculos Que se colocam diante de ti Venho para dizer Que no mais alto Do ponto de luz maior Onde emana toda fonte de energia e de vida Estamos esperando O seu despertar E queremos esclarecer Tudo a respeito desse despertar Para que você Para que você livre Solto Possa caminhar E redirecionar Vossos passos Na busca incessante Pelo reconhecer Do seu propósito existencial Acha A força necessária Que ora está escondida Em vosso coração Assim Eu venho para dizer No meu agrado mais profundo Apenas como um irmão Que quer compartilhar Algumas experiências Levanta a tua cabeça Olha a tua volta Olha para dentro de si E percebe Nota Quanta coisa boa Que você já criou E se Nesta aventura humana Você Permitiu que o desânimo Se apossasse do seu coração Quero lhe dizer Com o amor profundo Que emana De minha Essência maior Prossiga Abre teu coração E segue o teu caminho Nesta existência Porque ela é profunda E verdadeira Dentro do seu coração E de sua alma Existe tudo aquilo Que você precisa Para poder crescer Para poder fazer as coisas Para reconhecer Todas as potencialidades Positivas e boas Maravilhosas Maravilhosas Que estão Acerca de ti Não quero que acredites Onde está Onde está Até que reconheça A importância Da sua presença Da sua própria presença E que Essa percepção Todas as suas presença Reflitam diretamente No ato No ato Na atitude E no seu agir Você é O que há de mais importante Na existência humana A sua experiência A sua experiência É a experiência Que se multiplicará Por todos os seres Que estão Em torno Da sua própria vida E se venho hoje Lhe passar Esta informação Não é Com a intenção De dizer Que é fácil Mas ao contrário A intenção É apenas De mostrar Que mesmo Diante dos obstáculos Criados Por nós mesmos Nas nossas existências Mesmo diante Desses obstáculos Podemos Criar Estratégias Necessárias E suficientes Para tornar A vida De cada um E a nossa própria Como um ato Grande De aprendizado Se você Hoje Chegou em casa Sem a força Sem a potência Necessária Para seguir Com suas atividades Eu quero que me ouça Olhe para dentro De si Busque Lá no profundo De sua alma Encontre A semente Criadora De toda a existência Porque ela existe E está pedindo Apenas Para ser cuidada E nesse cuidar Ela germinará E trará A maior Das criações Da sua existência Oh, não se apegue Aos obstáculos Apenas olhe Para cada um deles Como sendo A força E a potência Mais verdadeira Que você tem Para fortalecer Os seus músculos Espirituais E neste fortalecimento Uma onda De energia Viva Verdadeira Se aproximará Para fazer Com que tudo Aquilo Que é necessário Seja feito Seja produzido E traga O bem-estar Para dentro Do seu lar Compreenda Compreenda De uma maneira Mais definitiva Possível Que cada um De nós Nasce no seio Familiar Que é mais necessário Para o nosso Aprendizado Compreenda Compreenda Que não existe Irmão Ou irmã Pai Ou mãe Ou qualquer Pessoa Com nível De parentesco Próximo Consanguíneo Que tenha Nascido Que tenha nascido Em famílias Erradas Nascemos No seio Familiar Que nos é Mais Potente No sentido De criar Uma experiência Profunda Uma experiência Amorosa Uma experiência De amor Vivo Pulsante E de aprendizado Oh Se você Hoje Por algum motivo Estava desgostoso Olhe para Sua vida Aprenda Com ela Ela é a chave Mais profunda Para o seu Desenvolvimento Você tem Tudo o que Precisa Para crescer Você tem Tudo o que Precisa Para continuar A sua jornada Sem depender De situações Ou de outras Pessoas O coração Sagrado De Jesus Nos mostra Em sua Profundidade Suprema Que o amor É a base Fundamental Para o nosso Enriquecimento Espiritual Se te Preocupas De alguma Maneira Com teus Aspectos Financeiros Sugiro a você Procure primeiro O reino De Deus Como diz Nas escrituras E tudo mais Você Será Acrescentado O reino De Deus Está dentro De ti Está dentro De cada Um De nós Está dentro Da alma Do nosso Espírito E se Se na nossa Imperfeição Colocamos Obstáculos Em nossa Vista Em nossa Visão Apelo Neste Momento Com carinho Profundo Com o desejo Que emana E explode Em minha Alma Para que Possas Reconhecer Que és Vós Mesmo Vós Mesmo O reino De Deus Reconheça O reino De Deus Dentro De si Pois é Ele A força A vida É Ele A luz Que precisamos Para prosseguir Em nossa Jornada Siga Insista Persevere Mantenha o foco Da sua existência E certamente Obterás A vitória Que tanto Espera Porém Essa vitória Ela só é Verdadeira Quando conquistada Todos os dias A cada Novo Momento Esse Caminhar Lhe trará Muitas Vitórias Desde Que Encare Aberta E Diretamente A força Da sua Concretização No dia A dia Faça Todos os dias Ao menos Um Momento De parada Para refletir Sobre suas Atitudes Revise Visite Ou revisite Seus comportamentos Seus pensamentos E reconheça E reconheça Na tua Essência Suprema Que és Um ser Divino Assim como Todos aqueles Que estão A sua volta Ou Que distante De alguma Maneira Influenciam Sua existência Também Também São divinos Vivencie A espiritualidade De um modo Prático De um modo Verdadeiro Melhorando-se A cada Instante Fazendo O melhor Trazendo ao seu Coração A luz Trazendo ao seu Coração A potência E reconhecendo Nos ensinamentos Do divino Mestre A presença Maior De Deus Que do mais Alto Da fonte Suprema Do ponto De luz Onde emana Tudo bem Possam Jorrar Sobre sua Existência Mananciais Importantes De luz De amor De harmonia De paz E de prosperidade Verdadeira Para que sua alma Esteja livre Dos pensamentos Que não lhe auxiliam Em nada Assim Vamos nos despedindo E pedindo Solicitando Ao bem Supremo Que possa Agir em sua Vida Que possa Purificar Os seus Pensamentos Que possa Abrir Os seus Caminhos Que possa Criar uma Nova Fórmula De energia E que possa Eliminar Toda e qualquer Possibilidade De desânimo Toda e qualquer Possibilidade Da maledicência Em sua Existência Que seu Falar Seja pródigo Que seu Falar e agir Sejam Verdadeiros E que a cada Instante No benefício Da luz Possa você Possa todos Os seus Conviverem Harmonicamente Em busca E na consagração E confirmação Do amor Divino Em suas Existências Ó poder De luz Abençoai Cada um Desses Irmãos Eu agradeço Esta possibilidade E nesta meditação Neste Luminar Vamos agradecendo Cada vez mais A possibilidade Que temos Hoje em dia De receber As instruções E orientações Daqueles Que comungam Conosco Na jornada Espiritual Que decidimos Traçar Lembre-se Meu irmão E minha irmã Que o seu caminho É um caminho De luz O seu caminho É um caminho De amor E que dentro Do seu coração Existe realmente Uma semente Maior E que Ismael Na força Suprema Posso olhar Por nós Nesta nossa Jornada E a ele Agradecemos A intercessão E o amor Receba Minha gratidão Namastê 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 Tchau